Eu entendo que nós vamos passar ainda por uma grande revolução no que tange ao impacto que os escritórios de advocacia terão com o uso da inteligência artificial. Acho que a gente está no início de uma revolução, tem muita coisa por vir ainda, muitas tecnologias inovadoras vão surgir apoiando esse uso de inteligência artificial, de modo que os escritórios vão conseguir otimizar as suas rotinas. Acho que o grande desafio do escritório hoje é conseguir automatizar o uso de inteligência artificial numa base rotineira. Então hoje o uso é muito ocasional. Eventualmente os advogados vão até o chat EPT, fazem uma consulta, mas eles não conseguem sustentar esse uso de maneira prolongada, justamente porque ainda não existe um aparato para que essa automação aconteça. Então a minha aposta é que possivelmente no próximo ano, talvez no máximo dois anos, a gente tenha uma crescente de soluções voltadas para a produtividade jurídica utilizando inteligência artificial. Quando a gente chegar nesse ponto, creio eu que a gente vai ter a verdadeira revolução. Os benefícios são muitos. Desde pesquisas que podem ser automatizadas, padrões que os olhos humanos acabam não encontrando, que eventualmente podem ser encontrados pela inteligência artificial, a gente vai ter uma série de aplicações que vão gerar em última escala, inclusive uma disparidade de armas. Porque da mesma forma como algumas das pessoas vão ter esse aparato, outras não terão. Óbvio que isso vai ser autoajustado ao longo do tempo, mas quem estiver à frente certamente vai colher os melhores frutos. Então inclusive pense isso num ambiente processual. Você tem a possibilidade de analisar todo o contexto dos atos anteriores ao ato que você precisa praticar. Então se por exemplo eu tive uma petição inicial, depois tive uma decisão intermediária chamada liminar, tive uma decisão final, a famosa sentença, o próximo ato que me cabe é fazer uma apelação. Talvez eu possa automatizar todo esse contexto histórico, simplesmente puxando esses atos e colocando à disposição da inteligência artificial. Então eu consigo acelerar a minha percepção sobre o contexto. Então a palavra que vai determinar o uso de inteligência artificial, nas suas mais variáveis possibilidades no mundo jurídico, são os parâmetros. Quanto mais parâmetros eu colho em relação à realidade, melhor eu consigo lidar e otimizar o uso de inteligência artificial. Alguns dos impactos na parte tributária envolvem, por exemplo, a gente conseguir automatizar o uso de banco de dados, que são as declarações que são enviadas para o governo, e compatibilizá-las com as rotinas de inteligência artificial. Então, mais uma aplicação de inteligência artificial, nesse caso do universo tributário, seria buscar oportunidades de eficiência tributária apoiadas com a inteligência artificial. Isso hoje já é possível, isso hoje já gera resultados milionários para as empresas. Diversas medidas estão sendo debatidas nesse momento em relação à regulamentação de IA justamente pelo perigo de exposição de dados sensíveis. Isso de fato é uma coisa que preocupa em escala os órgãos públicos e as pessoas em geral. E a palavra-chave aí é anonimização. Então é necessário ter uma política coberta pela legislação para que a gente possa anonimizar os atos e evitar a exposição de informações sensíveis. Da mesma forma, é importante que o usuário de IA tenha atenção aos termos de uso da aplicação de AI que está em questão, porque, eventualmente, essa aplicação pode colher os dados para aprendizado de máquina, ou seja, para treinar aquela aplicação de inteligência artificial. Isso pode ser muito perigoso. Então, é prudente e é recomendado que as pessoas e as empresas não exponham os seus dados sensíveis para o uso de IA. Se eu entendo que em todos os meus contratos com fornecedores eu tenho um prazo de rescisão padrão de 60 dias, em todos os contratos com meus fornecedores eu tenho que observar legislação anticorrupção, legislação específica de LGPD ou qualquer outra regulamentação específica ou condição específica, eu posso automatizar esses parâmetros e simplesmente pedir que a IA mapeie os meus contratos jurídicos e verifique se eles foram atendidos ou não. Então, isso já gera uma primeira camada de eficiência muito atrativa. Em vez de uma hora de validação de um documento jurídico eu posso ter segundos de uma primeira camada de validação seguidos por mais alguns minutos de validação. Então, trabalhos de horas se tornam trabalhos de minutos e assim sucessivamente. Então, esse é o poder da IA numa primeira análise. Em última escala, a gente está falando de criatividade, de poder de argumentação, de percepção sobre parâmetros que ninguém observou, que os humanos não foram capazes de perceber, de padrões que existem para além da percepção humana. Isso tudo está por trás do potencial da IA. E a gente vai ver se tornar realidade, certamente, no médio e no longo prazo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto